Eu fico muito feliz de saber que a minha amiga Alane Coelho, né? Está fazendo o maior sucesso com Trolando na Web. Meu amigo, a nossa querida jornalista já passou de 10, 11, 12 mil visualizações nas suas peripécias aí pela Praia Grande, pelo João Paulo. Valeu, Alane Coelho! Sucesso, Alane! Que legal, né? E ela foi visitar o Palácio dos Leões. Aliás, cercanias no Palácio dos Leões. Olha o que ela diz aqui, ó. Perguntamos para a galera, se você pudesse tirar algo de São Luís, o que seria? Olha! É legal, não é não? Então você vai já saber. Joga a sua lona na web aí para o povo ver. Vai lá, Alane! Vai para a TV, Alane! Mostra aí! Zé Cirilo e hoje nós estamos aqui no Palácio dos Leões, os cartões postais mais lindos da ilha. E a gente quer saber da galera. Se você pudesse tirar algo de São Luís, o que seria? Vamos juntos? Se pudessem tirar algo de São Luís, o que seria? Tiraria alguns de vocês. Você? Eu acho que os engarrafamentos, os ônibus. Aí você andaria aqui de metrô, de barco? Não, corta a corda agora. Não, corta a corda agora. Agora, a gente, tudo perfeito na saída do AB? Não, há pouco eu tenho medo de dizer que eu tiraria a criminalidade. Alguém vem atrás de mim. Que onda essa, meu irmão! Mas eu tiraria a criminalidade? É, se você pudesse tirar algo daqui de São Luís, o que seria? Não tinha nada. Então, eu ia de volta aos bondes, que era o patrimônio que Sarninha acabou na época. Foram oito bondes, o nome dele era DTUSL, que terminaram no Monte Castelo. Eu nasci no bairro de Filipinho, com 72 anos de idade. Nunca esqueci. Ah, realizei meu sonho, viu? Eita patrimônio! Nunca esqueci minha vida. Tempo bom demais? Muito demais! O dia mais feliz da minha vida. Sabia? Era isso que você gostaria de trazer de volta? De trazer de volta. Bondes. Ficou o registro, né? Ficou o total, total, total. Você é daqui de São Luís? Não, não sou de São Luís. Sou de Londres, São Araímo. E se você pudesse tirar algo da nossa ilha, que não te agradou muito, o que seria? Ah, eu não tiraria nada. Até então, gostei de tudo. Muito lindo. Muito bom. Somos contemplados pela boa natureza? Demais. Tanto a natureza, quanto as paisagens mesmo não construídas, né? Do centro histórico, eu gostei muito. Se você pudesse tirar algo da nossa ilha do amor de São Luís, o que seria? O trânsito cálido. O trânsito estressa muito? Estressa muito. Principalmente nas arais de Pino. Conheceria do Rio de Janeiro. Das antigas já. É, 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 a parada é chata. É, é só bagunça. Se você pudesse tirar algo do São Luís, o que seria? A criminalidade. E a infraestrutura. A infraestrutura. Não. A criminalidade é a baixa infraestrutura. Você acha que tirando isso, seria perfeita a nossa ilha? Sim. Não perfeita, mas tiraria, eu acho que, 80% dos problemas que tem. Se você pudesse tirar algo do São Luís, o que seria? Como assim? Algo que você não se agrada aqui na nossa ilha do amor. Se você pudesse apagar de São Luís, o que seria? Uma ideia. Beleza. Tá sabendo legal. Não tenho uma ideia. Tu gosta de tudo de São Luís, é uma ilha perfeita pra se morar, pra se viver? Eu gosto, é só o que deram aqui na cena, que deram aqui. É só o que é bonito, é? Não tem nada que reclamar? É, não. É só o sujo, no bairro. Aqui, né, eu não adoro esse aqui no bairro. Mas os bairros são sujos, só todos os peces. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Aí você queria, então, no caso, tirar os lixos dos bairros. É. Somente na União Mó, se tá aí operado. É nó, gente. Renan. Renan, fala. Olha, peraí, cadê aí? Vou botar na credencial aqui. Começando aqui com o Renan, e ele quer dizer pra gente que se ele pudesse tirar algo de São Luís, o que seria? Se eu pudesse tirar algo de São Luís, dependeria muito se fosse pro lado positivo ou pro lado negativo. Tirar algo que você não separava. Ah, tá. Primeiramente, eu acredito que seria a má fé por parte do governo do Renan, né? O que só tem que ir, o que ele vai. Eu acho que isso, apesar de ser um problema de todas as cidades, do Brasil e da América Latina, se é que eu posso descrever dessa forma. Porém, pra São Luís, essa falta de empatia, né, é muito grande, né? Precisa muito de uma boa fé, né? Então, a má fé tá instalada dentro de São Luís por parte do governante da União Jardimão, né? Na minha opinião. Então, se eu pudesse tirar de São Luís, teria a má fé, né? Pra poder entrar à boa vontade por parte do governante. Eu posso até abrir um... Dois mil anos depois... Parênteses aqui em dizer que São Luís em si é uma cidade que ela não tá crescendo, né? Chega! Now the world don't move to the beat of just one drum What might be right for you? They... E aí E aí E aí